Senhor Presidente, senhores membros da mesa, senhoras, senhores deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, uso esse momento do pequeno expediente nesta terça-feira, dia 10 de setembro, para enaltecer o trabalho da Prefeitura Municipal de Mirador, onde abraçou a campanha Verde Brasil, lá no Parque de Mirador, o Parque Estadual do Mirador. Esse parque pertence ao Estado do Maranhão, é o maior parque que nós temos no Estado do Maranhão, o Parque Estadual do Mirador, e todos os anos sofrem com as queimadas. E, esse ano, na campanha Verde Brasil, uniu-se o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Desde o dia 28 de agosto, quando deu início aos trabalhos, pelas queimadas, que estavam devastando e destruindo o Parque de Mirador, chegou lá, está desde o dia 28 até agora, vai continuar, não tem data para encerrar, só quando amenizar toda a situação, está lá o comando. O Exército, com 34 homens, trabalhando de outurno. O bombeiro civil, bombeiro do Estado do Maranhão, corte bombeiro, com 12 homens. A Defesa Civil, com 6, a Polícia Militar Florestal, com 6, o CTA, o Comando do Grupo Tático Aéreo, com 8 pessoas e o helicóptero à disposição. E o prefeito Rony, prefeito de Mirador, tem abraçado esta causa, tem sentido na pele a destruição do Parque de Mirador, e tem dado toda a assistência, a Prefeitura Municipal de Mirador, tem dado toda a assistência, desde o dia 28 de agosto, e como falei aqui no início, não tem data para encerrar. O prefeito está com toda a assistência, com a equipe da Prefeitura, com a alimentação, com os veículos, dando toda a assistência a todo esse amparato de homens, que se encontram lá para evitar mais queimadas, evitar a destruição do Parque de Mirador. Então, enalteço aqui o município de Mirador, por abraçar esta causa, por defender o Parque de Mirador, porque as queimadas estão acontecendo em todo o país, o Maranhão também vem acontecendo, e cada um de nós, se dermos a nossa parcela de contribuição, poderá evitar estas causas, incêndios, que vem acontecendo em todo o Maranhão. Não vou longe, os incêndios também estão grandes na cidade de Barra do Corda. E nós temos que abraçar toda esta causa, para que não veja destruição, pelo período seco, pelo período muito seco que está tendo, e a ideia do início, isso ainda vai até o mês de outubro. O maior perigo de queimadas, não é nem no mês de agosto, e nem tanto em setembro, mas em outubro. Se não vim logo algumas chuvas, com certeza só tem de aumentar. Então, parabéns a Mirador, parabéns ao município de Mirador, por abraçar esta causa, defender o parque, que o parque não é só do Mirador, ele é do estado do Maranhão, mas o prefeito sensível, com a Câmara de Vereadores também, com a classe não governamental também, com a sociedade, através da ação do prefeito, que está elogiado por todos, em Mirador, prefeito Rony, sua equipe, secretários, todo o corpo da prefeitura, trabalhando nesse sentido, de dar tudo de si, para não ver destruído esse grande parque, que é um patrimônio do nosso estado do Maranhão. Senhor presidente, senhor presidente, eu queria também, hoje, o mês de setembro, senhor presidente, é o mês amarelo, é em defesa do suicídio. E hoje, dia 10, está acontecendo em todo o país, a ação, um abraço pela vida, para que nós possamos ver, esses nossos jovens, não chegar no fundo do poço, ao suicídio. Eu queria, senhor presidente, por esta ação, por esta ação do mês amarelo, mês de setembro, hoje, a data, dia internacional, de combate ao suicídio, que nós, dessa casa, fizéssemos, mesmo que o Brasil todo está fazendo, nos desse as mãos, nos abraçarmos, por essa causa importante, um abraço pela vida. Eu queria pedir aqui ao senhor presidente, se puder suspender a sessão, por cinco minutos, para que nós, deputados, e todos os servidores, desta casa, pudesse dar esse abraço, um abraço pela vida.